Olá, o Câmara Entrevista está no ar. No programa de hoje falaremos sobre o descarte correto do lixo. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje a secretária de município de meio ambiente, Sandra Rebelato. Secretária, obrigada por estar aqui conosco no Câmara Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente nessa casa, onde atuei durante oito anos e sinto uma saudade imensa de tudo que realizamos aqui, convivemos, enfim. Muito obrigada, eu é que agradeço. Sandra Rebelato, que foi nossa vereadora aqui, né? Lembrando para o nosso telespectador. Sim, vereadora durante dois mandatos. Que bom estar aqui com você. Para começar, o que pode ser considerado lixo? Nós temos desde 2010 uma legislação, a Lei Federal 12.305, que organiza o nosso descarte do material considerado resíduo sólido. Nós comumente chamamos de lixo, mas o nome técnico é resíduo sólido. O resíduo sólido é constituído por todos aqueles produtos que não se fazem mais necessários para para algumas pessoas, mas que são fonte de renda para outras pessoas. Temos também o lixo orgânico, que este é aquele lixo molhado, restos de comida, também o papel oriundo dos sanitários. Esses são os lixos orgânicos. E este lixo orgânico, este resíduo orgânico, é aquele destinado para os containers da zona containerizada ou então para aqueles dos envólucros, dos saquinhos plásticos que são colocados na frente de todas as residências na zona não containerizada. Este é o trabalho das empresas que a Prefeitura contratou para que fizessem a coleta. Então, nós estamos em Santa Maria com três empresas que cuidam desta parte. Nós temos a Cone Sul, responsável pelos containers, e temos a Sustentare, que é a que recolhe na zona não containerizada os resíduos provenientes de cada residência na frente da sua residência. E as duas empresas levam até o aterro sanitário, mas isso não satisfaz a limpeza pública. Nós precisamos organizar de uma outra forma. Falam muito na coleta seletiva, mas a coleta seletiva é uma maneira correta, é a maneira correta, mas nós em Santa Maria estamos muito, muito no comecinho deste trabalho. Instituímos no ano passado os 50 containers laranja estrategicamente colocados na zona que circunda a zona containerizada da zona da coleta comum. Para que nós pensamos? Para iniciarmos a organização dos lares, para que dentro das suas casas, dentro das suas instituições, levem até estes containers laranja, para que nós, ao final, fizéssemos uma coleta única para estes containers e levássemos até a ASMAR, que é a única associação de selecionadores devidamente licenciada. Fizemos isso, tivemos algumas oportunidades de coleta experimental e, infelizmente, encontramos nestes nossos 50 containers laranja. Inicialmente, 20 containers com produtos orgânicos colocados ali. Destes 20, contaminou todos os outros, 50. Instituímos uma instrução, levando conhecimento para a redondeza das pessoas que circundavam os containers, uma equipe de cinco funcionários, diariamente fizeram visitação em todas as casas, em todo o comércio. Na segunda semana, 11 containers com problemas. Ficamos muito preocupados em como mudar essa situação, porque teríamos que colocar um agente público em cada container, o que é impossível por falta realmente de pessoal. E o que restou? Não conseguimos ainda entregar na ASMAR nenhuma coleta única destes 50 containers. Mas, em contrapartida, nós encontramos uma clientela muito, muito feliz porquanto estão ali dispostos à disposição dos catadores individuais. Eles limpam os containers com a sua busca pelo material que para eles é importante e que, logo ali, vendem e fazem a sua renda para a manutenção da sua família. Os containers laranja sobram muito pouquinho no final da coleta, muito pouquinho produto. Por quê? Porque essas pessoas, que nós temos uma estimativa de serem 1.500, e estão fazendo a busca deste material para que eles necessitam nos containers laranja. Quer dizer que os catadores também estão ajudando na preservação do meio ambiente, né? Os catadores são pessoas importantes. Porque esse resíduo não está indo para o lixão, popularmente chamando. Com certeza, esses selecionadores são muito importantes nesta cadeia da coleta seletiva. Eles precisam se organizar, eles precisam ter uma associação. Ontem eu recebi a visita de um presidente de uma associação de catadores de São Cepé, dizendo que ele foi procurado por uma equipe de selecionadores aqui de Santa Maria para que viesse para Santa Maria formar uma associação disso. Gostei muito da notícia e pedi a ele que se empenhasse para que fosse feito isso mesmo. Nós estamos buscando uma educação ambiental nas escolas municipais. O processo dentro da Secretaria de Município da Educação está muito adiantado. As crianças das escolas municipais apresentaram no ano passado, no final do ano, no espaço Educar e Empreender, 60 projetos, praticamente todos de educação ambiental. E isso nos dá uma certeza de que esta nova geração vai nos trazer grandes lições. Os pequenos ensinando os adultos, né? Com certeza. Os pequenos estão cobrando dos seus pais comportamento diferente daqueles que nós estamos acostumados. É muito difícil mudar comportamento, buscar uma maneira diferente do costume que se tem. A praticidade de colocar em qualquer saquinho de lixo os nossos produtos inservíveis é mais fácil do que você parar a tampinha, você parar a latinha, você parar o papelão. É mais fácil colocar tudo junto, enfim. Sabe qual é o termo que a gente ouve muito? Isso não é minha obrigação. E é. E assim, qual seria o ideal, para quem está nos assistindo agora, o que seria o ideal separar em casa, né? Que tipo de lixo eu devo separar para que eu não prejudique tanto o meio ambiente até ajude os catadores ou mesmo lá no destino final a ter um destino adequado para esses resíduos? É muito simples. É uma atividade bem pessoal, interna, de cada casa. precisamos separar o resíduo seco do lixo orgânico. O seco todo tem uma destinação correta e este lixo seco seria conveniente na zona containerizada que fosse levado até os 50 containers laranja, deixando os containers cinza apenas para os resíduos orgânicos. Isso é um dos apelos que nós estamos costumeiramente fazendo. A outra situação é as instituições fazerem todas o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é um documento já instituído como obrigatório para a abertura de qualquer empresa. Nós precisamos, na prefeitura, saber para onde vão ser destinados os resíduos produzidos por aquela instituição, por aquela empresa. É o início. Nós estamos no início. Até agora, nós estamos indo pessoalmente em muitas instituições e solicitando que todos façam este plano de gerenciamento dos resíduos sólidos e as pessoas estão fazendo. Nós temos aqui, eu sempre coloco como um exemplo muito bacana, é o Sindigêneros. Nós estivemos lá conversando com o presidente e eles têm 14 empresas associadas neste sindicato. E nós já recebemos praticamente todos os planos de gerenciamento de cada uma destas empresas. Estamos muito felizes porque é o início de uma nova maneira de agir. E o cumprimento da lei. Nós temos essa lei desde 2010. Eu sou legisladora por excelência. Eu sou cumpridora da lei. E busco sempre agir de acordo com o que já está determinado na lei. E essa lei de 2010 diz lá que cada um é responsável pelo resíduo que produz. E tem umas pesquisas por aí que diz que cada pessoa produz diariamente um quilo de resíduo reciclável. Então é muita coisa. E nós temos que pensar que nós temos que ter espaço suficiente para a nossa vida. Nós não podemos deixar que os resíduos tomem conta do nosso espaço. E também os aterros sanitários não são a solução mais conveniente para assegurar o meio ambiente favorável. É a medida necessária neste momento. Mas se nós produzirmos muito resíduo, os aterros sanitários vão ficar saturados. E daí? Como vai ser a nossa vida? Nós precisamos nos conscientizar desta situação e nos sensibilizar no sentido de um cigarro que se coloque na rua é prejudicial. Santa Maria sofre de alagamentos. Nós temos diversas zonas que, em épocas de chuva, são alagadas. E elas são alagadas porque nós temos um arroio cadena que não flui mais, não tem mais condição de dar condição para que a água tenha o seu curso normal. E por que isso? Porque está atulhado de resíduos. Sofás, geladeiras, televisões. E tudo isso entope a canalização, entope o curso da água, do cadena. E nós estamos sofrendo terrivelmente porque as casas dos nossos munícipes são todas alagadas. Em virtude do quê? Da má destinação dos resíduos sólidos. Secretária, a gente precisa fazer um rápido intervalo, mas voltamos falando sobre o destino correto desses materiais. Num sofá, numa geladeira, num fogão. Onde a gente destina? A secretária vai nos contar daqui a pouco. Vamos sair daí. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral, tire o seu título e faça a diferença. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza a cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Milhões de vozes, vidas e cores. Somos bem diferentes, sim. Somos sim. Mas quem tem direitos iguais, a gente segue na pós. Viver em democracia, sim. Tá em todo lugar. Tem espaço pra todos. Também tem lugar pra mim. Onde quer que eu vá, não paro de cantar. Viver em democracia é assim. Milhões de vozes, vidas e cores. Somos bem diferentes, sim. Essa é minha turma. Pode chegar. Com a turma da democracia. É assim. Democracia é todo dia. Justiça eleitoral. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre o descarte correto do lixo e recebendo a secretária de meio ambiente, Sandra Rebelato. O secretário, no primeiro bloco, falávamos um pouquinho sobre o descarte de sofá, geladeira, fogão nas ruas, nas vias da cidade que a gente vê. Isso, infelizmente, é muito comum aqui em Santa Maria. A gente está passando e vê que as pessoas, de forma irresponsável, colocam do lado do contêiner um sofá, por exemplo. E isso a senhora estava falando que acarreta inúmeras consequências, inclusive alagamentos pela cidade. Se eu tenho um sofá que eu não uso mais, eu troquei, não tenho mais destino para ele, o que eu faço? É a obrigação nossa, individual, de desmanchar esse sofá, utilizar a madeira que existe ali, tirar os ferros que tem ali. E a parte de ferro, da linha branca que se chama, junto com os fogões, com geladeiras, com eletroeletrônicos, nós temos uma empresa particular que faz esse recolhimento. Nós temos também a parte do pano, este vai e pode colocar junto no contêiner, mas a madeira, a madeira poderá ser utilizada na lareira, no churrasco, mas nós somos responsáveis para o descarte deste material desta forma. Nós estamos cansados de recolher fogões, geladeiras e esse tipo da linha branca, desse material da linha branca. Este tem uma empresa aqui em Santa Maria que busca nas nossas residências. Se nós temos condição de trocar este fogão antigo por um fogão novo, nós temos que incluir nesta compra do fogão novo o valor correspondente ao descarte do fogão velho. Nós precisamos fazer isso como uma medida de obrigação pessoal e não do poder público de recolhermos aquilo que nós não queremos mais. Então, vocês têm observado que não tem mais tanto material deste tipo aqui no centro. Por quê? Porque nós estamos buscando a pessoa que coloca e estamos multando a quem a gente consegue atingir. E se eu vejo um vizinho meu descartando, por exemplo, um sofá, um móvel antigo em via pública, o que eu devo fazer? Ligar para a Secretaria de Meio Ambiente. Nós instituímos um funcionário para fazer esta visita imediata ao lugar da denúncia. E, junto com ele, segue um fiscal para que o fiscal já notifique e coloque a multa. E essa multa, como é que se dá? É pesada o valor? Não é pesada. É uma multa educativa. É, não é pesada, mas é constrangedora. Então, eu acho que é a maneira que nós estamos, infelizmente, tendo que utilizar. O que nós queremos é que as pessoas se sensibilizem e não façam isso. Não precisa chegar a esse extremo de ser multado. No site da Prefeitura tem uma lista de empresas que fazem esse recolhimento, tanto da linha branca quanto de outros itens. É isso mesmo? É isso. E todas as empresas, elas estão dispostas a receber. Nós também buscamos, cada uma daquelas empresas que estão lá e estão licenciadas, devidamente licenciadas, elas se inseriram neste novo sistema de destinação correta dos resíduos. E é só ligar para eles. Claro que eles são empresas particulares, eles têm os seus custos, mas eles, dependendo do caso, eles podem até criar um sistema diferente, mas que vem em benefício da comunidade. Existe uma estimativa de quanto a gente produz de lixo aqui em Santa Maria por mês? Existe? Existe. E a estimativa são em tonelagens. E essas toneladas são as que são pagas pelos contratos que nós havíamos referido no começo, lá da nossa conversa. E, infelizmente, esses três contratos, eles exigem um valor altíssimo do orçamento do município. E nós, município, não temos o retorno, através da taxa de lixo, que está incluído lá no nosso IPTU, não paga nem metade daquilo que é gasto. Então, nós estamos realmente numa situação bem preocupante, porque gastamos o que não recebemos. E estamos estudando, junto com os nossos técnicos, uma maneira de colocarmos a taxa do lixo correspondente e relativamente ao gasto feito efetivamente. Então, se seguirmos nesse sentido, a taxa vai aumentar? Vai precisar aumentar. Para não aumentar, nós temos que nos sensibilizar e não produzir o resíduo ou destinar corretamente. E o que eu, enquanto consumidora, posso fazer? Que hábitos eu posso ter diferente para diminuir essa quantidade de resíduos que eu produzo diariamente? Gente, sabe que isso é uma preocupação que cada um de nós tem que ter. Desde ir ao mercado e comprar um produto com menos embalagens, é uma ação simples, mas que nos ajuda. colocarmos todos os nossos papeizinhos, enfim, todos num determinado recipiente. Aqui na Câmara, em 2011, quando eu exerci a presidência, nós colocamos em todos os gabinetes dos vereadores uma sacola para que colocassem os papéis não mais utilizáveis. E a ASMAR, uma vez por semana, vem aqui na Câmara buscar. Não sei se ainda continua esse sistema, mas é assim que se faz. A distribuição, aliás, a destinação correta. Cada um de nós tem condição de buscar alternativas, de produzir menos resíduo. E, ah, mas é só um. Não, é um, mais um e mais um. E nós vamos conseguindo diminuir o depósito desses resíduos no aterro sanitário. Com isso, nós economizamos. E economizando, nós temos condição de atender melhor outras situações que o município carece de orçamento para cumprir. Sabemos que tem alguns itens que a gente não deve pôr nem no container laranja, nem no cinza, por exemplo. Medicamentos. Sobrou um medicamento lá em casa, ele está vencido. Onde eu devo colocar esse medicamento? Nas farmácias. As farmácias são recebedoras dos restos de medicamento. Nós temos destinação para tudo. Só precisamos ter o hábito de reservar lá numa gaveta. No dia que vai dar uma caminhada, já leva para a farmácia aquilo que sobrou. Então, são pequenos gestos que são grandiosos na conservação do meio ambiente. Outras questões, então, por exemplo, o óleo de cozinha, eu posso colocar no lixo ou ainda? Tem gente que, desculpa, coloca direto na pia. Prejudicial, prejudicial essa colocação deste resíduo, porque ele é um dos fatores de entupimento de todo encanamento. Então, estamos iniciando um projeto, está na fase de montagem de um folder, o lançamento de uma campanha junto a dez escolas do município, onde serão os receptores do óleo de cozinha. Nós já estamos, pretendemos lançar agora em março, e estou pela primeira vez anunciando aqui que nós já estamos montando este projeto de coleta do óleo de cozinha, um produto altamente prejudicial. No caso das lâmpadas, eu devo levar no supermercado que eu comprei, na loja de material de construção, eles são obrigados a aceitar? São obrigados a aceitar. Nós, aqui na Câmara de Vereadores, aprovamos uma lei da política reversa. Eles têm que devolverem para as empresas que compram os produtos para colocarem à disposição da população. Eles têm obrigação. Quando não acontecer a possibilidade, a permissão de entregar nesses estabelecimentos, também poderão ligar para a Secretaria e que a medida fiscalizatória será tomada. Secretária, e o vidro? Eu posso colocar no container? Não se deve. Pensei que nós estivéssemos já em um ponto, até, eu vou dizer assim, muito forte, mas é isso, até do ponto de vista da caridade. Pensando no nosso próximo, no nosso irmão, o vidro tem que ser muito bem embalado para ser colocado dentro do container. e não está sendo embalado, está sendo colocado solto, ele quebra, e quando o selecionador busca separar o produto que ele deseja, ele pode se cortar, como já aconteceu, e como já foi para o hospital universitário, já pegou uma infecção e o Estado gastou com aquela pessoa, então, há um envolvimento, uma cadeia de prejuízos em todos os lados, e principalmente para aquela pessoa que foi ferida, por conta de um comportamento inadequado. Então, também é uma das medidas que nós vamos verificar agora com toda a equipe, que atualmente estão de férias, mas que retornam, e em março nós vamos buscar uma alternativa para não ser colocado o vidro, nem no container laranja. Nós estamos buscando isto, tão logo reassumam todos os funcionários. Vamos retomar, então, o que eu posso colocar no container laranja e o que eu posso colocar no container cinza? No container cinza é o lixo orgânico, como eu já disse, restos de comida e o material oriundo dos banheiros. No caso do papel higiênico também é uma dúvida, né? Qual é o destino dele? No lixo orgânico, ele faz parte do container cinza. Mas e aí, quando ele chega lá no aterro sanitário, como é que ele é separado? Ele não é separado, ele fica junto com o... Não, ele se desmancha rapidamente, né? Eu preciso também falar do lixo orgânico. Nós estamos iniciando um projeto de composteiras, e o lixo orgânico também vai nos ajudar nas composteiras. Mais adiante um pouquinho, nós vamos também pedir a destinação do lixo orgânico para essas composteiras que serão construídas também em 10 pontos, 10 escolas que já estão definidas, nós já estamos iniciando. O Conselho Municipal do Meio Ambiente já autorizou que utilizássemos o fundo do meio ambiente para a construção dessas composteiras. Então, nós estamos também buscando esta alternativa. No container laranja, é o lixo seco. Papel, papelão, latinha, plásticos. E eu devo lavar essas embalagens antes de colocar ali ou não é necessário? Ah, sim. Deve porque a embalagem que tem iogurte, por exemplo, ela está úmida e se ela umedecer o papelão que está ali, o papelão perde totalmente o valor. Então, lava-se, passa um papelzinho antes de colocar no lixo seco e não precisa estar extremamente limpo, mas sem umidade. E no caso do vidro, já sei que eu não posso botar no container nem colocar no lixo comum lá na frente da minha casa, mas o que eu faço com ele? Olha, nós estamos fazendo um sistema de visitas ambientais em diversos locais da cidade, justamente para buscar essas coisas que não têm destino. Já fizemos em diversos pontos e agora, nesta programação que ontem concluímos junto com uma funcionária da secretaria, nós teremos já uma por mês em diversos locais da cidade, para justamente nos disponibilizarmos a receber esses vidros, garrafas, esse material que não deve ser colocado nem no container laranja, nem no container cinza. Secretária, agradecemos muito os esclarecimentos, né? Aprendemos hoje que somos responsáveis pelo nosso lixo. É, somos. E isso tem que fazer parte da nossa rotina diária. E incluir alguma coisa a mais na nossa rotina, sempre nos causa um pequeno desconforto. Mas a pessoa que fizer isso deve estar ciente e deve se sentir feliz por estar colaborando com os nossos irmãos e com a nossa casa, que é a nossa terra. Obrigada, secretária. E a você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania.